Para o prefeito saber quantas o seu município tem direito, ele vai entrar no mapa do seu município e vai ter uma tabela correspondente, cuja somatória dá o valor do Estado. O prefeito entra no seu município e ele vai saber quanto o seu município tem direito, desde já. Ele não vai precisar acompanhar a evolução de quatro anos até 2014 para já tomar as providências para o conveniamento. Ele vai poder fazer isso agora, ele vai poder ir atrás dos terrenos necessários para a construção imediatamente. Isso vai auxiliar os prefeitos no seu planejamento plurianual. Ele vai ter condição de programar até 2014 a quantidade de vagas que ele quer abrir. Quer dizer, a creche vai completa e é bom lembrar aos prefeitos a vantagem da adesão à pró-infância, em virtude do fato de que no primeiro ano de funcionamento, em que a creche ainda não está credenciada para receber recursos do Fundeb, nesse primeiro ano de funcionamento, a União vai aportar os recursos necessários para o seu funcionamento no primeiro ano. O custeio também do primeiro ano é por conta da União. Então, nós não estamos só construindo e equipando, nós estamos custeando o primeiro ano de funcionamento, até que a creche entre no Fundeb e passe a ter um financiamento regular. Depois de 2014, nós continuamos com a meta do Plano Nacional de Educação, que vai até 2020. Então, eu peço a gentileza de não fazerem a confusão. O déficit que está registrado é a necessidade de atendimento até 2020. E o que está sendo contratado são as creches que estarão em funcionamento até 2014. Portanto, é 40% da meta do Plano Nacional de Educação. É aquilo que nós vamos contratar até o último ano do governo da presidenta Dilma. Teremos mais seis anos de pró-infância para atingirmos a meta do Plano Nacional de Educação. Então, vamos lá.